O São João é uma cultura, uma cultura que é do povo, um momento muito especial. Eu vejo que nós não podemos perder essas tradições. A gente está perdendo muito a beleza das tradições. Então, o São João redobra esse momento em que o povo festeja. O povo mostra a sua simplicidade, o povo diz que é importante a festa. E toda vez que tem uma festa assim, eu gosto de lembrar uma frase, sabe, do Papa João Paulo II, ele diz assim, sem a festa, a esperança não tem casa onde morar. Então, quer dizer que a festa é uma casa onde a esperança entra, onde a gente renova a esperança. E o São João traz isso, traz na simplicidade da quadrilha, traz na simplicidade das roupas, traz onde cada um pode ser feliz e se expressar. Ao mesmo tempo que ele se tornou também uma festa religiosa, porque ele foi entrando na igreja comemorando os santos do mês de junho. Ele culmina no São João, mas são tantos santos, né? Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo, né? Então, esses santos, eles culminam nessa festa tão bonita. Eu acho que é lindo. Traduz alegria, traduz festa, traduz beleza. Também a comida que é típica desse momento, né? Então, acho que também trazer isso para as crianças faz bem. Um clima, assim, muito deles, muito do jeitinho deles, mas nós temos que recuperar o quanto mais esses momentos, assim, de tradição e de festa. E como que foi a preparação com as crianças com esse dia? Então, a gente tem que ensaiar muito. Primeiro porque, às vezes, eles não pegam os passos, eles são ainda pequenos. Mas eu vejo, assim, o momento que eles criam a beleza e o gosto por aquilo fica muito legal, né? E é bom porque os professores se envolveram, toda a equipe se envolveu, quem foi da cozinha já desde ontem, 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 preparando as coisas, né? Então, é a alegria da festa. A gente passa mais tempo preparando e um dia só festejando, na verdade. Mas acho que essa que é a beleza, né? A alegria de preparar antes já é a festa. Então, todo mundo se envolveu e isso é muito bonito. Eu acho isso muito legal. E dá para ver a animação de todos em participar desse momento. Pois é, até a gente entrou na dança, né? Eu disse assim, estamos faltando de menina aqui, então a gente também dançou, se preparou, ficou junto com eles. E eu acho que isso faz o bem. Faz bem também para as crianças, né? Quando as professoras estão junto com elas, quando elas sentem a alegria delas, quando sentem que a gente também está junto com eles, para festejar esse momento. Sempre muito legal.